Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha só pessoal, aqui a gente vai mostrar o resultado daquele buraco que a gente estava furando, que a gente estava mostrando as pedras lá, que a gente estava retirando, é que é um dia de serviço. A gente vai mostrar para vocês aqui tudo lavadinho, porque lá não dá para mostrar as pedras limpas, né? Está suja, não dá para ver a beleza das pedras, e aí a gente não dá para ver a beleza, né? Olha só, essa aqui é a maior que a gente tirou, só que ela tem muita jaça aí, esses trincados dentro da pedra, não é uma pedra de qualidade não. Tem muitas pedras boas aí, tem. Olha que vidro bom. Geralmente lá é uma pedra muito boa, é poucas mesmo que não é boa mesmo. É tudo pedacinho de pedra, mas pedra limpa. Olha só. Daqui para cima é limpo, essa pedra aqui. Ela tem uma boa transparência daqui para cima, do meio para cima, né? Olha que vidro. Vidro bom. Olha só. Essa aqui vai ter um vidro bem melhor também, é uma ótima transparência. Tem a base dela aqui, que é um pouco embaçada, mas o resto aqui é transparente. 100% de transparência nessa parte de cima aqui. Olha o dela, vira ela. Olha só. Muito boa. A pedra naquele local lá é muito boa, pessoal. O cristal lá é muito lindo mesmo. A maior parte é aproveitável. É poucas pedras que a gente joga fora, que não presta mesmo. E é pedra ruim mesmo, mas a maioria é pedra boa. É só pedra boa, hein? Tudo tem aproveitamento. O que a gente traz aqui é tudo pedra boa, tudo pedra vendável mesmo. Fora as mais inferior que nós não trazemos. É, tem as outras inferior que é as mais trincadas, a gente deixa tudo. Faz isso melhor. Mas tudo que é trincada, a gente joga fora, a gente joga fora. Mas se for pedra boa, a gente traz tudo pra casa. Olha só. Uma ótima transparência. É incrível, aquelas pedras daquele local, elas são incríveis. Muita transparência mesmo. Olha só, tem uma ótima transparência. Uma pedra que já é assim, trincada de natureza, só que não atrapalha lá dentro. O vidro dela é bom. É, porque isso aqui foi natural, né? Foi um quebrado natural. Isso aqui também, quebrado natural. É natural. É só sujeira na caça isso aqui. É, sujeirinha. O vidro dela é bom demais. Olha só. É muita pedra boa. E tem muito caquinho de pedra também, esses pedacinhos que a gente pega lá também. Aí é tudo limpinho. Isso aqui já era assim, quebrado desse jeito de natureza. Mas é tudo pedacinho de pedra que dá pra aproveitar. Não tem trincas lá de dentro. Quebrou tanto assim, mas não tem trincas. É porque é natural, né? Quebrado natural. É natural. Elas formaram até quebraram. Olha o que ela se formou na terra. Não é que formou. Geralmente é assim mesmo. Vira caco, não é? Muitas pedras viram caco. Naturalmente. Olha. Esse pedaço de pedra, que vidro que ela tem. Olha. Linda demais, pessoal. Beleza. Olha só. Olha só. 100% de transparência. E tem veio que a gente trabalha que as pedras moem tudo. Vira tudo areia. Quebra tanto que vira tipo uma areia. Não é todo veio que produz assim, não. Que produz pedra mais inteira. Mais de qualidade, né? Vai ser maior. Pedra boa. Que vidro, olha. Linda demais. Tem um bom aproveitamento. Olha só. Olha. Viu o dedo do outro lado. Olha o meu dedo lá. Que coisa linda. Olha que perfeição. Ótimo palapidação. As pequenas também. Essas pequenas tem mais chance de ser mais pura. Olha só. 100% de transparência. Geralmente as menores é mais pura. Vamos só. É tudo pedra boa, pessoal. Tudo pedra de qualidade. Não tem aproveitamento. Mesmo as mais ruins aqui, tem aproveitamento. Muita pedra, não tem nem como mostrar tudo. Não. Se for pegar uma por um aqui, e... Lá produz muita pedra. Isso aqui é do jeito de se visca a gente... Se for pegar uma por um, pessoal, não dá. Um monte de pedra. Olha só as pequenas. Coisa linda. 100% de transparência. Olha só. Difícil encontrar uma pedra grande com essa total transparência aqui. Olha só. As pequenas são mais lindas. O vidro purifica mais, né? Purifica mais. É interessante. A maior parte das pedras que a gente encontra com boa transparência são pequenas. Sempre assim também. Cristal com inclusão. Sempre o menor dá uma melhor qualidade. É o menor dá uma melhor qualidade. O grande já não... Sempre o grande não fica puro igual o pequeno. Não fica puro. Olha só que maravilha. Não sei porquê, mas... Se a gente encontrar uma pedra dessa aqui grande, deve ser linda demais. Totalmente transparente, uns 2kg por aí, deve ser linda demais mesmo. Nós nunca encontramos uma pedra maior, acima de 1kg com essa transparência. Nós encontramos pedra até na fase de 15kg, mas não tem essa transparência. Então é as mais pequenas mesmo que dá essa transparência. Essa é perfeita de transparência. 100% de transparência. Olha que vidro bom. Geralmente elas pequenas mesmo. Olha só. Total transparência. 100% de transparência. Não tem nada no meio dela para atrapalhar na transparência. Olha só pessoal, tem um pouco de inclusão aqui. O vidro dela não é bom. Lodo verde. Só que o vidro dela não é bom mesmo. Marrom. Tem um marrom lá dentro. Olha só. Olha só. Tem um marrom com um pouco de lodo verde. Uma pedra com um bom tamanho. Uma pedra com um bom tamanho. Tem um bom tamanho. Para ter um vidro bom. Se já tivesse um vidro bom. Só que não foi nesse mesmo veio não. Esse veio produzir o mesmo foi as pedras brancas. Nossa, esse maior aqui. É o maior, mas não tem um vidro bom. Olha só. É uma pedra das maiores que a gente encontrou lá. Só que sempre é assim. É difícil as maiores dar um vidro bom. Trincada. É que o vidro bom, pessoal. Olha só. Um pedaço de pedra. Só com 100% de transparência. Olha só. Olha como essa pedra quebrou na formação dela. Parece que martelou ela, mas não martelou. Parece que martelou, mas não martelou. Foi naturalmente. Naturalmente não estraga nada dentro da pedra. A pedra não trinca. Se martelar, ela trinca. Se martelar, pode trincar a pedra. Geralmente não é bom a pessoa martelar. Só se precisar mesmo. Foi uma pedra muito ruim mesmo. Essa pedra lá tem boa agulidade. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal. Deixa o like aí pra ajudar a gente aí. E até o próximo vídeo.